E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vídeo novo aqui no canal, rapaziada, mas é o seguinte, hein, mas é o seguinte, bora lá reagir, bora se inscrever, ativar o sininho e deixa nos comentários o que você tá achando, porra, 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 já tô fazendo hora demais, né, mano? Topo fosse tudo a porra de um arranha, se eu tocaria Deus, e nunca vai tocar, nunca vai me alcançar, minha rima é mais maluca, você é sua bituca, bato na cuca, e mato o Luca, eu sou uma tempestade, adivinha, você é feito de açúcar, eu sou feito de açúcar, só que cê tem que entender que eu tramentado os dores, porque reação, ele não toca a dor, só que o Luca veio pra tocar, tocar, corações, pecadores, e eu não pego, não nego, cê sabe, te bato, Você é um cabaço, porque você não é um papel, só que você parou na minha mão e adivinha eu te amar Cê me amassa, mas cê não amassa bem, por isso que é cabaço e eu te passo tipo um trem, cê veio tocar corações, que pecadores, tá bom meu bem, mas Deus que te inventou, então ele erra também Deus erra também, olha que confiança, meu parceiro tem que perder pra sua arrogância, só que não importa, aqui cê não importa, ele não errou, ele acertou, só que foi por linha torta Não foi por linha torta, porque é só papo reto, cê tá ligado, que eu não sou feito de concreto, Deus não errou quando criou esse inseto, não escreve em linha torta, é só em freestyle rap É, o freestyle reto tá na turva, só que Ayrton Senna corria reto e se perdeu na curva, eu sou um inseto, aqui tem a proposta, até porque todo inseto rodea a bota Rodei a bosta, então rodei a mais aí 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 Rodei a bosta, eu sou um inseto, rodei a bosta, hoje cê gira em órbita, pra mostrar que sua rima é fossa e ela tá mórbida Eu capotei na curva, eu tava na corrida, mas adivinha, a curva é minha parte favorita Rima de 3, 2, 1, vim Óbita é a terra, é uma constelação, que eu tenho na minha mente, não causo confusão E não é gris Maria na improvisada, Maria mãe, Maria filho, homem que não tinha nada Hoje eu quero rimar de verdade Tipo aquela rima que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela que evidência graça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano, eu não quero ser fraco Os meus perfumes, eles estão nos menores fracos Nos menores fracos Eu mantenho minha disciplina De perfume nós lança Só que esse cara não lança a rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado que rima da vara, nem com grana nos arregaça Começa a murchar, mano, sono da casa Fique assim, não tem grana Lança, 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 lança Tem MC que rima pra alcançar fama Eu queria, mano, lança, lança E Deus doido na minha mão, um lança-chamas Então, mano, é melhor sair da frente E é por isso que o ver se é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu não achar samba, você sai queimado Ele sai queimado, ele fica de lado Não tem a rima que é louca Cê se engana, tô com lança-chamas Igual o dragão do piru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim, tô com lança-chamas Você de K4N7 é o hat-shot de lança-famas Só que eu tô no apetite A diferença é que cê lança-chamas Eu lanço o hit Falam de perfume Cês tão na minha bota Então aproveita e sente o cheirinho da derrota Tá lança a minha arma E tá querendo like Amigos, acessóve o arma No copo e ele sai Então, vai visitar a casa do lobo Hoje eu te busco em casa E eu te busco no escopo Já que é o CS Então eu te amo assim Somos os anti-heróis Nós aprendemos assim E já que é CS Eu vou matar com assim Eu eliminei os heróis Ou seja, terrorismo ruim Realmente E ele falou no perfume Que eles tão nos melhores Tartos e teus costumes Vocês são os piores Além de os melhores Os piores venenos, amigo Tão nos maiores Tubarão, tubarão, brilho espanta Tá ligado que cê vira janta Rima não é só com qualquer espanta Eu dou tiro porque negas plantam Tá ligado? Ele matou até o barreto Só que rimando Eu trouxe a minha aliança Você matou o meu irmão Me prepara que hoje é noite de cobrança Então calma Que eu já rimo Nego, eu gingo Eu te mato Tubarão na sessão Ele não rima É um artefato Mas agora não veio do gueto Tá ligado que o brilho se espanca Porque hoje eu sou tubarão preto Porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que a noite te cobrança Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você quem vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar Algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold Porque eu faço fábulas de hoje Você falou que é espada xin E eu sou Zabu Zamomoshi É você Zabu Zamomoshi Só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Zabu Zam você é monchiado Tá ligado o que eu vou fazendo E meu bom é o aconselho Zabu Zamomoshi Eu sou cara da neve Amigo dele se olha no espelho Eu me olho no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho O reflexo virou matéria E agora eu tô grande pra mim Adianta eu falar pros senhores Passou quando o meu quarto tava cheio de espelho Tinha um quarto cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando já se retire Se você ganhar a batalha A premiação é um kit Da ele pro Amiri Tá ligado camarada Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te aceitei porque a mira tá certa Ele fala que a mira tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima do Amiri Já que você ganhou a sua A usada minha vida inteira Então estamos kits Mas agora você sabe Não vai ter luxúria Eu já aprendi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade Hoje na atividade Nem que o ser vai se fuder Porque o Breno já que veio rima E eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando As rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandasse as rima que você Mas eu ia tá na mesma merda que você Rapaziada, esteja lá dentro É que na nada se não será E em reconhecimento Eu posso manter tanto dinheiro Seguidores e views Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil 4, 3, 2, 1 Eu nasci dentro desse corpo Por isso a casa é louco Hoje eu cansei de ver a luz Nesse escuridão Eu não vou morrer Ninto da guerra Nesses canudos Aliás, só um de nós É lembrado por um copão Ou seja, o canudo percebe Um de nós Eu tenho certeza Que ele é seu adversário Então, você vai ter que Soprar a vela Já faça seu desejo E vem é seu adversário Eu faço o verso que é raro Você vai perder com o peito Que é claro De bebida Rock Lee Mas você trocou Que mimaro Seja, tá ligado Que rimando Camarada Haja tolerância E ele rima pesquinho Hoje em dia O motivo É que mimaro E na infância Se você for para pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos os MCs Andram no Rock Lee Pois fazem suas vidas Largando suas faixas Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima Você tá ligado Essa é repetida Toma um goze To risk Por que quando Uma retombriga Oferece Doce de vida Rima de três Dois 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 Faz oito anos Que eu tô rimando nessas ruas E agora eles Lembram por causa De uma bebida E não vai nenhum momento Você me vê no palco Falando que isso é bom E as pessoas Incentiva Então você acha Que falar da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha? Sim O copo foi que me deixou famoso E esse copo Que salvou a vida Da minha família Eu já pego O que eu tô com o papo foi que o pai Se a vida não é sua E não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o brigo de uma renda Eles tão enganados E tão pronto pra furar a bolha Quando o MC é David Jones Cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o mic eu me sinto de expert Eu acho que a rima você não pode ter, então eu acho melhor você obtê-la, cê falou que é uma tataruga, eu piso em cima, porque eu sou o Mario e depois ganho com uma estrela, e você vai ver que eu não sou o Chucky, mas eu tá rimando, você fala WTF, depois dessa estrela que eu ganho, eu sou o Mario, eu ganhei a Pianoite e apareceu o Rup. Deixa sua cara no chão, Breno Zima não é vacilão, quinta-feira volto pra casa tranquilão, é que eu vou matar a mina que me deve quarentão, então cê vai, vai ficar sem os quarenta e fica sem dry, sinceramente volta pra casa tranquilão, vai voltar sem o BF e eu vou voltar chapadrão. Aê, essa você não segura, não pagou os quarenta, falou que tava dura, mas sua rima é uma questão de osmose, aí eu vejo ela na Ana Rosa fumando e tomando dose. Realmente tá lembrando, faz essa parada, eu vou tá te explicando, sou uma mulher inteligente, então tô contando, eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito, frase de defeito ou frase de efeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze, não tem o frase de efeito, sou o efeito da frase. Rima fecha do caralho, cala a boca porque nessa rima você cai, sinceramente parceira, agora cê se pode, você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit. Sua rima não dói, igual a Levinz que tomou pro CROI, sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit, então fala pra mim, cinco referências. Cinco referências eu sinto no RF, o puto de Paris, o mato do mais, não sinto você. Sinceramente, tenha consciência, eu sou a referência dessas próprias referências. Então, então, então é isso, uma salva de palmas, né Flamina? Eu, você falou sobre quem, eu não preciso de Kardashian. Você sabe bem que minha referência é tipo três e praxa. Eu sou tipo Kenny, eu sou Kenny, seu cuzão. Posso falar umas merda, mas você não deu o fato de eu ter inspiração. Inspiração, negão, cê sabe que eu sou um sapatinho. Inspiração, todos negão, vão para mim. E eles falam mais uma jota, mais uma jota, mais uma jota. Rima do todo brecácio, ele vira, chacota, 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 chacota. Chacota, 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 chacota. Eles só falam só mais de uma jota. Eu mando play, tá sem golpeio. Eu pego duas pra acabar essa nota. Você sabe que eu sou um manão de gout. A batalha acaba nesse round. Eles só acabam tudo, mas vergonha. Eles só falam mais de uma blackout. Quê? Mais de uma blackout, mais duas blackout. Mas tem, sabe que você tem que ir. Bota um manão, uma barra. Tudo aquilo que você não tem. Eles falam, mas o manão já tá limado. Nego, e agora tá no ex. Eu vou adotar a placa. Paca da sua pumba no meu pé. Troca da sua pumba no meu pé. Troca de Deus, eu carrego na fé. Porque eu falei que eu sou Kenny. Mas sabe que agora eu chego e tô de tereré. Esse cara não sabeu que eu sou o João, o JP. Já que você não quer falar de Kenny. Hoje você pende. Hey, hey. Yo, 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 yo. Nego, você tá ligado na parada. Você é o Kenny. Kenny, você é Harry. No Tottenham você não ganha nada. E eu sou preto, você tá ligado. Mas você vai se fuder. No Tottenham, o Recalque é lugar morado. Na Champions League, eu que carrego você. Você que carrega você. Só que nessa porra você virou alvo. Você não tá salto. Você tá ligado. Se cabelo é talento, você tá caldo. Você falou sobre o Lucas Moura. Toda lavora é rei de bala. Eu posso ser igual com a gente. Mas eu sou Lucas, melhor do São Paulo. Pelo, cara da velha de São Paulo. Não, não, gente. Tá ligado, mas tá na parada. Você falou que eu não falo. Você só pôr com a palhaçada. Sabe o que você não pode. É o preto, que vai se favor a noite. Eu posso ser igual com a palhaçada. Eu posso ser igual com a palhaçada. Eu poderia me atrapalhar. E a tronda do Térico de Storch. Pate bala. Encontrando seu Nirvana. Perdoando o imperdoável. Me sinto firme a cabana. A cabana. Por isso que eu não sou bamba. No que eu falo. Dago é a essência de Wakanda. Por isso que eu tô reinando na selva de pedra. É tipo algo com toda jungle. Bem-vindo à floresta. Realmente o Wakanda é como um laço Acho que o meu reino é como um abraço Eu repito, Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A por ser cruza seus braços Eu cruzo os braços, te vejo como amigo Eu sou tipo o ator, eu digo e divido Eu digo e repito, sou tipo o ator Porque depois que eu me rio o filme já não faz mais sentido Realmente as vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo que recebo Por isso eu faço firma Tudo que recebo Por isso a boca tem sorriso e meus olhos tem medo Tem medo, mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator, pode crer Mas realmente quem passa o perigo é o duplê Eu tenho dependência emocional com uma mina E ela tá aqui, o nome dela é Batalha de Rima Relacionamento abusivo Repara, porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma família pra 16 Calma barrendo, cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Eu era pequeno, hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big plateia Mas depois dessa é Mike a capela Big Mike passa Big ideia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você nem entende? Fátil 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 Tive na batalha, tá na casa Quem me embrasa, nego, volta pra sua cama Você não é com a dona, menos de uma outra Toda a Dima quer levada, tipo Fábio Braza Mas hoje eu vim pra quebrar sua NASA Vai sair com náusea Fala, pede Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O Cate virou pra você e falou, sou seu pai Tive, você não tá feito com essa barra Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você não vai ser nemiga Tem marido com o meu tudo derretendo Tudo derretendo, porque eu tomo uma bola Entrei na rave, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Fala, meu amor, isso aqui, rumo pro Esse cara, Luz, é sujeito ruim Na batalha, você dá bala, você toma bala Não é que deixa a visa, é aqui certo, me controla Fala, 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 fala Tá ligado, fala, 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 fala Fala, 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 fala A boca de quem fala, o que eu falo Fala, 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 fala Fala, 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 fala Extra curricula E a minha rima não é de vestibular Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua e ela tá bem A minha arte tá na rua e ela tá aqui também Não é currícula, é currícula e vou além Eu posso correr e pular, mas nunca corro de ninguém Eu não tô correndo de ninguém, eu manto bem Eu só corro o cervejo, guarda lá no trem Não é vestibular, seu verso não é ridículo Não é vestibular, mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo, até se eu não tiver de uma vez Eu posso correr de segurança lá do trem Mas explica porque minhas rimas tá lá na prova do Enem Porque você é professor, daquelas pessoas que tá entendendo o seu ator Você entende que tudo é um ponto de vista E é a prova que a gente é referência como artista Batalhas ao vivo, não sonamos bastidores Vocês pra mim são os melhores e atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores É, não cansa de apanhar nunca Apanha mais enquanto as vagabunda Por isso, cê não acompanha e cê não frisa As cores dos nossos corações parecem céu cinza Parece o céu cinza, o céu rancinza, uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem, por isso que não tem edema Você tocou a sua cor porque é o laranja do sistema Ele é laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC Sendo ele o JP, sendo ele o NNI Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representarem, eu vou expulsar da família Demorou, 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 demorou 3, 4, 1, 1, 3, 2, 1 Você é meu irmão, conexão de Elma é bom te ter de volta Só que não é que uma coisa me causa revolta Eu tô colando aqui e fazendo meu papel E cê alogou o braço só pra levantar o troféu Você nem tá colando e tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui e tô líder da temporada Então eu vou representar e eu vou pegar a vaga É aquele que não merece voltar com a cara frustrada Já volta pra casa, não arruma nada E é hoje, meu mano, que eu vou fazer outra parada Afinal, a minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz, mas momento bom tem reprise Ou seja, eu já conheço, mano, esse final Admito que sim, eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia, hoje é outro corre Hoje é outra fita, hoje não vai ter morte Hoje só vai ter eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado que falou que não foi sorte Levanta a mão aí, Ana Roja, nessa porra, tio O bagulho vai ficar da hora Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas e de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o bota-fogo, vai perder o título na última rodada É igual do Hendrick, pato de joelho Me sinto Hendrick quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou o Jimmy Hendrick, que pesadelo Pois guarda essa guitarra, eu trago no meu cabelo Você foi entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui, também do regional Você disse que essa porra é um filme É Black Mirror, já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita aqui não é sozinha Pedalinho em cada traga Eu me apago, eu me apago Toda bem que minha alma tá sozinha Mas você disse uma parada Eu não posso esquecer Cusão, nessa porra aqui eu sou fanelinha Porque ele tá falando que eu tô roubando a vaga Não, só tô defendendo uma vaga que é minha Caramba, você tá ligado? Que essa porra é rap, mano, eu tô preparado Como você tá falando que o jota tá quebrado Você esqueceu que te ganhou a vaga do ano passado Ai, mas eu não tô bem Se pai, eu não tô legal Mas não é vai além, é em cima do instrumental Cusão, eu também lembro bem do estadual Naquele dia eu também, talvez não tava mal Porque entendi que as batalhas são como lagoas E as vitórias nem sempre são muito boas E entendi que perder vagas não são nada Comparado à dor de perder as pessoas Cê tá te dando chapa Naquela semana, meu mano, cê com quem morou Cê não entendeu, você só falou Depois que eu perdi pra você Fiquei triste, te acordei A pernêpla me ligou Falou jota, você tá no Poetas no topo Mas cê sabe que agora minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta, até onde nos copo Mas quando eu tava, era quebrado Onde esses caras tava 3, 2, 1, 1 Enseñador da derrota do estadual Foi de uma namorada e na mesma semana o nacional Ou seja, mano, eu sem resistir até o final E volta no jogo, é o ponto que é o principal Só que você parou e você foi fazer som E eu acho bom que a Pineapple te ligou Por enquanto a Pineapple não tá me ligando Sem abacaxi na terra, só que a vida tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou causar falha Você passou por aqui, mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa, não representou direito Ou seja, eu lembro sim quem ganhou aqui Eu lembro que você é o JPMC Eu lembro quem passou por aqui pro regional E falece muito com quem eu amassei no estadual Desculpa te dizer, espero eu mesmo E de verdade eu também represento o meu crespo Eu sei que as guitarras estão no seu cabelo E é por isso, mano, que não tem o atropelo E como eu já disse, eu tô no momento do neguinho Eu olho pro cabelo e eu acho o meu caminho E quando demorou eu tô ligado que eu nasci para a guerra Mas eu trago a paz Cê tá vestido o time de basquete Mas sou eu que faço esses pontos finais Não quer fala pra mim agora Se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um eta no jornal Antes de um degado e mato os power range Mas parceiro vai ser diferente Color humano vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro Pico quando escorrer aqui no bangbang Mas eu sei que isso vai ser sofruma rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho centro Eu olharei para o azul dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos juízes Você tá ligado moleque É por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço é a vida Eu sou eu mesmo e não quis ser porta no peito É meu parceiro, eu não sei que é mais louco Você vem aqui e avante Entende, cara, já deu o seu tempo Chicago, Altaí, meu lado Portland Entende, é diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô piquiando, eu tô culpo Matando, enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente troco nos pontos vitais Não é o lado do juiz Eu vou sentar na frente Olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Falar que nós é com a Ranger Beleza bacana Só que nós ganhamos todas as batalhas Que participam a semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para O Megazord em movimento Mas é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no cavera vive Eu sou DKM Lord É por isso que eu vim desabar Sabe que você não vai aguentar Eu sou o Meg no cavera vive Esse mano aqui é o Lord Farqua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Já vê, eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão infartar Tipo, tem um ataque Piripaque É por isso que não aguento o Pac Ah, não, eu não quero ser esse mano não, pô Sou Tupac Rimas em três, dois, um Você mata no presente Rima tá em vista É remanescente ou eu sou renascentista Você já tá ligado que eu faço Tipo um Xbox Dei um box Essa foi conquista Só que agora você perde Você tá ligado ou não compete Você tá pra trás Hoje eu mato dois renascentistas Sem espera Não renasce nunca mais Você quer bater igual Xbox Rima mas não vou ter movimento É, realmente eu sou um Xbox Porque o movimento eu trago aqui dentro Como o Kinect Então se desconect do que eu faço Nesse momento é como uma rima É, a minha rima é tipo fogo Ela precisa de oxi Oxigênio Se faltou então ela precisa Mas como faltou oxigênio Eu me alimento de vento e de brisa E é por isso que ele traz Só que você é o controle sem pilha E hoje você tá descarregado Porque não alimenta em vibe de família É Vive de vento e de brisa Curte sua brisa Sabe que nós desenrola Tenho que ter dinheiro Pra curtir minha brisa Mas não posso ficar de marola É por isso Que eu sou verdadeiro Pra mim renascer Você tem que me matar primeiro Então eu vou matar Negua Guima exata Tipo uma cabagló Broto com 2G Igual o McSpan Não entende que eu não tenho dó Só que suave Eu tô na nave Você tá ligado Você é mais ou menos Como que você não vai reviver Se sem long Que faz desejos para o Breno Mas se eu morrer Qual é o problema Eu vou pra outro plano Eu vejo outro mano Eu posso fazer outro rap Eu posso sentir outro dano Eu não sei se você entendeu Faltou o oxigênio Por risinosa do pre Tô lá no estudante Achando que veria o mutagênico Você não viu o mutagênio Você viu um gênio Que era idêntico Aquilo que você almeja de prêmio É por isso que você não é idêntico É por isso que já tá repleto Eu juntei tudo que vocês tinham E hoje eu me torno um gênio completo Você é um gênio completo Faz o seguinte mano Sabe que agora a Remy já embrasa Já que você é um gênio Tenho pedido Paga as contas da minha casa Faça as dores por mim Faça o fim Já que você é um gênio Ganha o nacional por mim Fica de chocolate Faça minha parte Então se segure A sua agulha é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim cura a alma Mas você sabe que você tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com Barras e Barras Barras e Barras Agora não vou rimar com Brenos Já que o papo é fabricar de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você é Toma no cu Chiclete Babalupers Então Babaluser Não é Babaluser Vão matar no kit Você é Babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete Há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu conheço a raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor É só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe comprou um novo É Pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado cuzão Que que mando Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem ver 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 Aí 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 Viva de 3 2 1 Viva O trabalho tá feito Girasóis virou giz Só que ele é girassol E o Jota é flor de lixo Quando eu comecei Tinha poucos MCs Se hoje tá lotado É pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Dijavan Que é flor de lixo Cortei seu pescoço Eu sou samurai Demorou Tô aqui rimando Agora eu te espanco Na verdade eu sou A sua samurai Porque eu vou cortar O pescoço dos grancos Só que tranquilo Falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci A sua que ironia Que mata tá usando dread Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso você vai entender Jota não esquece que você fez história aqui Mas Guarulhos nunca se recebe a você Guarulhos nunca vai ser só o JPMC Guarulhos é vocês E todo mundo que tá aqui Mas tem um cara em Guarulhos Que quando pega desmembra Que se o assunto é rap Qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é? Eu posso te responder É Bênus Barreto É JPMC Ou seja Você não entende Faz o oposto Não só você que cresceu no escosto Eu não sei pra nunca descosto É, mas falo de Guarulhos Já deu pra perceber Não consegui eu responder Por isso que eu vou deter A cara é o Brenus Tô prei JP Agora responde Porque a sua não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi mano underground Isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do Jota Mas hoje eu represento todos aqui Que não vem pro sorteio Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que for você não tem e levada Vai ser sua alma Ai meu Deus no primeiro Isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sanguessunga Cê é muito tempo Pego a visão leva a alma Agora quem diria? Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada Em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nem um minato Eu prefiro não ser papá ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela deixa emotivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer se ama? E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou flow anônimo Cê não tá sacando Os versus vão fluir Hacker seita os anônimos Fiz mais caras caírem Vai cair a sua Tipa sua uga uga Fica fácil Vim matar essa Da dupla tartaruga Que vira tortuguita Porque é vacilão Tortuguita vai na caixa E o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão E minha alma lá no teto É por isso que esse inseto Agora eu afeto Você tem objetivo Aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé Não preciso de objetos É isso aí rapaziadinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Logadir Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia Sete vídeos por dia Tudo legendado Aqui no canal Rimas Logadir Tamo junto É nóis Falou Tchau